Pensando na pulverização de culturas, a AgroPulve estreou a participação na Expo Café 2024 e trouxe inovação. Foi a primeira participação da AgroPulve na Expo Café em Três Pontas. A empresa de Valentim Gentil no interior de São Paulo atua há 14 anos no mercado de pulverizadores para citros, cafés, pecuária e frutas. Estamos localizados no interior de São Paulo, na cidade de Valentim Gentil, mas nós já atuamos aqui no sul de Minas, atendendo os nossos produtores aqui, através dos nossos parceiros revendedores. Há mais ou menos sete anos nós já estamos atendendo os produtores aqui e para nós é um prazer poder participar esse ano, é a primeira participação nossa aqui na Expo Café. Nós tivemos resultados que foram para nós até fantásticos, então para nós foi um prazer, uma honra e é sempre bom lidar com o povo mineiro, um povo acolhedor. A gente sempre fica feliz de estar por aqui. A empresa conta com revendas em Alfenas, Machado, Varginha, Boa Esperança e Pouso Alegre. A novidade para a Expo Café foi esse atomizador, voltado ao pequeno produtor. Algumas indústrias fabricantes de tratores, eles fazem tratores de 25 cavalos, 23 cavalos e esses tratores necessitam de implementos com uma capacidade menor. Então nós, para atender esses produtores também, que apesar de ser pequenos, a gente acaba dizendo, né, mas estão sempre inovando, estão sempre mecanizando a sua lavoura, Nós trouxemos aqui para a feira um lançamento, que é um atomizador de 200 litros e que foi um sucesso, né, fica aí até o convite para você visitar nossos parceiros e conhecer esse nosso novo lançamento. O Tiago, cafeicultor em Monsenhor Paulo, estava de olho nesse pulverizador aqui. Esse pulverizador é o que você precisa na lavoura? Sim, a gente está dando uma olhada aqui, pelo menos no investimento que a gente está fazendo, para estar rendendo serviço na lavoura. Qual lavoura? Onde fica? Café, Monsenhor Paulo. Olha só, então já está praticamente para fechar o negócio aí. Se tudo der certo, a gente vai sim.